Música Bom dia Pernambuco Bom dia, bom dia, o seu repórter Wilton Show de Serrita está aqui na descida da Ponte do Caracol gente Por volta de 3 horas de ontem, às 3 horas e 53 minutos Onde caiu uma grande chuva aqui em Serrita E um grande volume de água que está passando aqui A quantidade de água hoje é maior Aqui, o riaço que vem do sul da extraíra, do amolar, do lado de pé de serra Olha como está aí a enchente Daqui a pouco eu postarei aí nas redes sociais para você ver Água demais, onde tem muita gente aqui de Serrita, cararrando aqui de fora que vai passando Está todo mundo aqui parando para dar uma olhada Muito movimentado, bastante gente demais Para todo lado aqui, está cheio de gente aqui, carro e moto Muito movimento, vamos ter que ter cuidado aqui, gente Está descida da Ponte do Caracol Para ninguém se acidentar Porque tem muita gente transitando na pista aqui, de um lado e do outro O movimento está grande, está cheio, viu? Beleza pessoal? Olha as forças da água aqui, a correnteza Forte demais, está ó É isso aí pessoal, onde eu vou estar deslocando também já agora para o sítio Uruguai E ver como é que foi a chuva lá Em toda a zona rural daqui de Serrita Choveu muito, todo canto, bem chovido, salgueiro Todo lugar aí, chuva, onde eu vou ver daqui a pouco quantos foi Milímetro de chuva, que eu não olhei ainda também Que é correria, estou correndo demais Então estou fazendo aqui um pouquinho do vídeo para vocês Wilton Show, no ar Primeira edição, foi Bye, bye É onde você vê aí, né pessoal O baixinho está de ponta a ponta, tomou tudo aqui Volume de água subiu mesmo, demais Muita água As águas que vai cair dentro do rio São Francisco aí A numeração agora vai aumentar aí As águas do rio São Francisco também Estava volume baixo, agora ela vai subir rapidamente Porque as águas que estão descendo é muita O que é isso?